Boa noite, piranhas do bairro! Prepare seus ouvidos Aê DJ Bigode, solta a putaria porra É muita putaria, cê tá ligado né? Esse é o DJ Bigode, é o brabo da putaria Vasco é o Talibã Lançou na mão o tchereco no chão Lançou na mão o tchereco no chão A piranha da Brasília vai fazendo a posição Ela faz diferente, faz diferente Chupa-chupa-lambi-lambi Soca, soca, a gente vê, ela faz diferente Novinha aqui do baile, olha pra trás e se assanha Bate na bunda e me chama Bate na bunda e me chama Se ela tá o DJ do parque, pra dançar na sua cama Se ela tá o mandinho, pra dançar na sua cama Bate na bunda e me chama Eu fixo seu cabelo e te chamo de malandra Eu fixo seu cabelo e te chamo de malandra